As vezes falo, fico pensando comigo Franquamente eu não consigo Entender a sua mente Justo você, que eu julgava tão pura Se desfez da sua jura Transformou assim de repente Na verdade, não consigo entender Como pode sentir prazer Em fazer assim com a gente Nunca me esqueço Quando você me deixou Você quase me matou De tanta dor e paixão Passou o tempo, eu já tinha acostumado Já estava conformado a viver a solidão E fui maldade pra renovar meu tormento Fingindo arrependimento Você vem e vê de verdade Estou sofrendo Estou sofrendo Foi minha ruína Eu vou embora Nunca mais quero te ver Nem notícias quero saber Vou cumprir a minha sina Em amizade com você Com você eu quero graça Para mim Para mim você não faça De uma grande cretinha Eu já tinha acostumado o que eu quero te ver Eu já tinha acostumado o que eu quero te ver